Olá, seja bem-vindo. Nós vamos fazer uma abordagem sobre liderança pragmática em tempos de Cristo. O pragmatismo, em particular, é você entender a perspectiva de que tudo aquilo que é útil, mesmo que a base teórica possa ser discutida, ele tem utilidade para um líder na realidade. E para a gente começar a falar de líder, primeiro a gente tem que pensar na perspectiva de uma diferença entre líder e chefe. Chefe na perspectiva é aquele que está por trás da sua equipe, dando ordem, dizendo coisas que precisam ser feitas, mas se protegendo por trás da equipe. O líder na perspectiva é aquele que está diretamente vinculado à sua equipe, à frente dela, como exemplo, inspirando, demonstrando qual é o caminho, indicando, orientando. É importante a gente pensar em termos de um antigo paradigma, em que razão e emoção estavam desunculados, né? Desde Descartes, no século XVI, há uma distinção clara de que o homem é racional porque ele consegue isolar a razão e tomar decisões baseadas únicamente na lógica. Um novo paradigma diz que isso não é possível. Na realidade, a razão está envolta pela emoção. Toda tomada de decisão passa efetivamente por um conteúdo emocional. Não é possível você desvincular seus problemas de casa ou seus problemas da empresa, né? Tem muita gente que diz, não, quando eu saio para trabalhar, eu deixo meus problemas de casa em casa. Quando eu vou para casa, eu deixo problemas da empresa na empresa. Isso talvez fosse quase ideal, mas não é possível. Na realidade, uma perspectiva de liderança vai ter que lidar com esse novo paradigma, né? Eu preciso entender o que é esse circuito da mente e de que forma as emoções estão integradas para tomadas de decisões mais conscientes na função de liderança. O que o Tessange já diz em 2004, né? Sabemos bem que uma equipe incapaz de confessar a verdade sobre sua condição emocional também amestinha seu pensamento estratégico. Porque o cognitivo e o emocional são inseparáveis. E isso acontece em grande escala. Você vai ver grandes conflitos dentro das equipes, não só com o líder, mas dentro dos liderados. E o conteúdo que está por trás disso são as relações emocionais. É um filtro, na realidade, que obscurece, muitas vezes, uma tomada de decisão mais racional, mais lógica, mais dirigida para resultados. É comum a gente falar em liderança e o senso comum trata alguns paradoxos da liderança. Por exemplo, existe uma fascinação pelo líder. Nós assistimos filmes onde que seres do outro planeta, quando chegam na Terra, a primeira coisa que eles falam é leve-me ao seu líder. Quando os consultadores chegaram no novo mundo, a perspectiva era leve-me ao seu líder. A gente está sempre em busca de ter um líder. O líder tem uma fascinação, ele tem uma aura que envolve essa perspectiva da liderança. Uma outra questão é de que nós temos um reconhecimento intuitivo da liderança. Nós percebemos a liderança, a gente não sabe bem o que é na realidade, mas sinto que tem alguma coisa diferente nisso. Uma outra questão do centro comum, bem atual, é querer coletivizar a liderança. Aqui todos são líderes, isso não é verdade. O líder em particular, ele pode ser mudado conforme o contexto, ou conforme a situação, um liderado até pode assumir a função de líder em determinadas circunstâncias, mas todos não são líderes. É importante que se saiba que liderança está vinculada a poder. E poder é uma relação entre duas pessoas. Na efêntia, no latim, poder vem de hipótese, que é ser capaz. Então, quem tem a capacidade de conduzir naquele processo é quem vai efetivamente assumir essa função. Se você pensar em termos de um trabalho, por exemplo, se você for trocar um pneu junto com uma outra pessoa, é natural que um dos dois assuma a função da liderança para aquele trabalho. Não existe uma realização de um trabalho com duas ou mais pessoas em que uma não assuma, de alguma forma, a perspectiva de líder dentro daquele processo. Um outro paradigma é que menos concentração de poder é mais liderança. O líder não concentra menos poder. A capacidade dele de liderar é a dimensão do poder que ele tem. Tanto o poder contextual, que é aquele que é dado pelo Carlos, que é reverto, quanto pelo poder pessoal, que é aquele que ele próprio reconhece em si e que desenvolve, que é reconhecido pelas outras pessoas na sua relação. Então, temer no poder não significa que isso amplie a liderança. Há um mal-estar na realidade em função da liderança. As pessoas veem a liderança como se fosse um modelo importado, que ele é todo americanizado na realidade. embora a maioria das grandes obras escritas sobre liderança são oriundas dos Estados Unidos, mas isso não deve causar um mal-estar, porque nós temos líderes em qualquer cultura. Outra perspectiva é de que a liderança é uma questão competitiva, elitista, ela é para poucos, ela está numa situação diferenciada. Isso também não é verdade. Uma outra perspectiva negativa é de que ele é maquiavélico. Ocupar a liderança é uma questão maquiavélica. Então, ele está relacionado ao poder, à manipulação, a uma estrutura negativa, como se a pessoa estivesse sempre maquinando alguma coisa por trás, estando na função de liderança. A outra perspectiva é que a gente vai mudar de um ecossistema, que é a função do líder com seus liderados, para um ecossistema, na realidade, onde ele é individualizante, o líder se acha único. Ele não é único, ele está dentro daquela função, porque tem um significado, tem competência, mas ele não é insubstituível. Nós também temos na armadilha, esses livros de autoajuda, dez passos fáceis para a liderança. Liderança é trabalho contínuo, permanente do líder, em função das suas próprias competências. e seja líder de você mesmo, alguns livros tratam disso, não é possível. Você, para ser líder, tem que ser liderado, tem uma função exclusiva na relação entre líderes e liderados. E um problema histórico nosso, que é cultural na América Latina como um todo, em alguns lugares do Brasil em particular, ele fica mais destacado, que é uma perspectiva da liderança como uma função paterna, do que eu chamo de idolatria messiânica. A gente procura um salvador, um Moisés que nos conduz através do Mar das Lúvidas, que abra o mar para que a gente possa ser conduzido enquanto liderado. Isso é uma fantasia, na realidade. Quando a gente pensa em termos de liderança, um conceito básico de liderança é que liderança é uma relação baseada em influência, envolvendo os líderes e os liderados, sempre visando um desempenho superior. Um desempenho superior implica também em relações mais sustentáveis para que elas se mantenham ao longo do tempo. De uma forma simplificada, tem que pensar em termos do espaço da liderança. Liderança se dá em três segmentos, em três áreas. Uma área de controle, uma área de influência, uma área de resultado. Uma área de meio ambiente, onde estão os resultados. Um liderado, ele permite que o líder obtenha melhores resultados. Ele está na sua área de influência, ou deveria estar na sua área de influência. A única área para a qual o líder tem controle efetivo, e ainda assim é relativo, é em relação a si próprio. O autocontrole, sobre suas ações e suas decisões, é a área de controle do líder. Na realidade, uma das grandes fontes de estresse que a gente tem na função de liderança é querer controlar os liderados como se, controlando os resultados, a gente pudesse controlar os resultados. Os liderados são incontroláveis, como qualquer ser humano. Nós podemos dirigir, entender a forma de motivá-los, de buscar uma forma de influenciar com maior efetividade. E pensar em termos de controle, de aumentar a possibilidade de obter o resultado que se deseja. Mas você não garante o resultado que se deseja. Por isso que essa indicativa influente. E pensar que os resultados estão sempre no meio ambiente. dependem dos liderados e do líder e da relação entre eles, essa perspectiva de se obter os resultados mais significativos. E é importante que a gente pense que, embora muita gente diz que o que é mais significativo dentro de uma empresa seja as pessoas, na essência, o que é mais significativo dentro da empresa não são as pessoas, mas as relações entre as pessoas. E esse é um papel fundamental do líder e da função da liderança. O contexto da liderança é que, para o líder, liderar é conduzir. E somente posso conduzir o outro até onde eu encontro o líder sem a êxito. Eu sou o limite da condução da minha equipe. A minha equipe não vai além de onde eu fui. Os áreas têm o ditado que diz que é mais válido um exército de carneiros comandado por um leão do que um exército de leões comandados por um carneiro. Esse é um bom ponto de reflexão. É significativo que o líder se enxergue efetivamente como ele é. Uma realidade objetiva é a realidade onde eu vejo o mundo como ele é. A realidade interna é aquela que eu projeto no mundo, meus conceitos, meus valores. É importante que eu perceba que uma autoestima é importante para a condução do líder em relação aos liderados. Mas eu não posso ter uma autoestima que está desvirtuada. No exemplo que você está vendo no slide, um gato se enxerga como um leão. Isso é muito perigoso porque essa visão distorcida, ela pode conduzir a autossuficiência e a autossuficiência conduz à arrogância. A autoarrogância efetivamente conduz ao autoengano. E isso, em algum momento, vai ser extremamente pejorativo para o líder. Esse narcisismo exacerbado, essa visão excessiva das suas qualidades que não são do mundo real. Tem até uma brincadeira que a gente faz que diz, olha, eu já vi um gatinho desse matar um pitbull. mas só se for engasgado. Um gato não tem essa potência porque ele não é um leão. Então, eu preciso entender qual é o meu limite dentro da perspectiva do ambiente onde eu atuo como líder. E isso é muito significativo. O líder também precisa entender as suas vulnerabilidades. Isso torna ele mais forte. É fundamental a gente perceber que a inferência, o juízo de valor que eu faço, ele distorce a realidade. e, portanto, ela cria a auto-engana. A realidade é como você é. Eu projeto no mundo os meus valores, as minhas crenças, eu enxergo o mundo através de um filtro que é todo meu, bem particular. Então, conhecer a mim mesmo é um caminho para conhecer a realidade de sua liderança. E os melhores líderes não são aqueles que não têm pontos vulneráveis, mas aqueles que reconhecem seus pontos vulneráveis, reconhecem seus pontos fortes e sabem atuar com os dois e encontrar liderados que são capazes de suprir seus pontos fracos. Contratar liderados mais fracos do que ele, mais vulneráveis do que ele, não permite que ele fique mais forte. A força de uma corrente é sempre dada pelo elo mais rápido. Então, se eu consigo contratar liderados mais competentes do que eu, melhor será minha competência como líder efetivamente. o DNA da liderança pragmática ele está na essência construído dentro desses cinco quadrões. No centro, a perspectiva de que o líder se desenvolva a si próprio. Então, é fundamental tanto no longo prazo quanto no curto prazo, tanto pensando na perspectiva individualizada dos liderados como na perspectiva de empresariar, de empreender, ele precisa se perceber como líder. Função dele no longo prazo desenvolver aos liderados e indicar o futuro para a sua equipe. A equipe precisa visualizar para onde eles vão efetivamente. Ao mesmo tempo, ele precisa criar novos líderes que possam acompanhar, que possam estar preparados para novos desafios. Ele também precisa ir para novos desafios, ele precisa ter novos líderes que ocupem a função dele e não os vejam como maniados. Pensando em termos operacional do curto prazo, é fundamental que ele mantenha a motivação da equipe inspirando os liderados. e, portanto, ele precisa inspirar os liderados e assegurar os resultados que são mais significativos para o futuro que está sendo indicado. Então, nós temos esses quatro quadrantes que fazem parte do desenvolvimento do líder e da sua função de liderança. Inspirar os liderados, tem uma história que eu acho que representa bem isso. Nós tínhamos três pedreiros trabalhando e um homem chegou perto do e perguntou o que você está fazendo? e ele disse olha, eu estou assentando tijolos. Chegou perto do segundo que também assentava tijolos e perguntou o que você está fazendo? Estou levantando uma parede. E o terceiro que também estava assentando tijolos quando ele indagado sobre o que fazia, ele disse estou construindo uma catedral. Essa é a função do líder, indicar o futuro, a grandiosidade do futuro para que ela também sirva de inspiração para o seu liderado. dentro dessa perspectiva existem sete ações para uma liderança pragmática em tempos de crise. É função do líder determinar a direção, uma visão que reúna a emoção na realidade. Certa feita eu fui visitar uma empresa e a pessoa estava iniciando o negócio na realidade e me levou para mostrar o negócio e era um galpão vazio e ele quando entrou no galpão ele começou a dizer para mim olha veja aqui a minha esquerda está o escritório que está recepcionista a sala de vendas está atrás a direita vai ficar a minha sala entrando aqui por essa porta não havia uma porta estava vazio ele ainda ia construir nós vamos entrar na fábrica e ele estava montando uma panificadora e ele disse olha percebe aqui aqui vai ficar o meu estoque aqui vai ficar eu importei uma máquina da Itália aqui vai ficar a máquina da Itália a matéria-prima entra neste ponto vai passar por dentro deste forno vai sair no forno e ele dizia para mim sinta o cheiro do pão quente para ele era de vaza aquela imagem o líder precisa determinar uma direção que tenha conteúdo emocional que haja uma crença verdadeira nele naquilo que ele quer dessa forma ele pode motivar e inspirar a sua equipe e os seus liderados motivar também determinar métricas entender qual é o limite a possibilidade de cada um dos liderados e da sua equipe como um todo e desafiá-los para superar esses limites para buscar novas possibilidades dentro dessa perspectiva ele precisa aprender a fazer as coisas certas fazer as coisas corretas fazer as coisas corretas muitas vezes determina que ele vai ter que dirigir a sua equipe não pelo interesse dele mas pelo bem dele muitas vezes contrariar as vontades individuais para poder obter não é possível se liderar se o líder não toma aqui o que é na função da sua própria liderança ele decide esse é um dos bônus da liderança e um dos bônus ele precisa decidir só é possível que decida em consenso com a equipe ou que ele decida se ele colocar em votação qualquer decisão sempre vai construir perdedores e vencedores e isso desestrutura a equipe ao longo prazo então é função do líder decidir e indicar esse caminho da mesma forma é significativo que ele busque inovar permanentemente desafia o status quo desafia a forma como as coisas estão sendo feitas busque um novo na realidade não para fazer diferente mas numa perspectiva de como é que eu posso fazer mais com menos recursos como eu posso desafiar minha equipe a buscar novas soluções uma quinta perspectiva é que ele precisa desenvolver a equipe para desenvolver a equipe nas suas competências cognitivas nas suas competências atitudinais emocionais e nas suas competências operacionais ele precisa desenvolver uma autonomia na sua equipe uma autonomia psicológica que eles sejam capazes de decidir por si mesmo uma autonomia emocional que eles possam saber lidar melhor com as emoções com as situações de estresse com os conflitos e que ao mesmo tempo eles possam ter uma autonomia executiva capacidade deles próprios tomarem as suas decisões de executarem as ações que são necessárias indicadas pelo líder ou consensuadas pela equipe dentro dessa perspectiva um líder precisa construir a confiança nos relacionamentos o liderado precisa confiar nele isso só é possível se ele puder operar de forma cooperativa que ele utilize uma persona menos rígida que ele não se defenda atrás da própria função da liderança mas que ele se mostre real se mostre humanizado se mostre numa relação mais horizontalizada que não implica em perder a capacidade de liderança dele com os seus liderados e que finalmente ele assuma os bônus e os bônus da liderança é muito fácil querer liderar só pelos ganhos que a função me dá mas eu tenho que saber lidar com as próprias perdas que fazem parte dessa função da liderança isso é significativo para o líder essas sete ações são para uma liderança pragmática e pensando em termos de liderança pragmática você que me vê agora eu vou pedir que você me acompanhe no exercício bem rápido só para você entender o que é a função do líder coloque o dedo na teta coloque o dedo no nariz agora coloque o dedo no queixo queixo alguns devem ter ficado em dúvida que coisa estranha ele disse que era para colocar no queixo mas colocou no perco pensem dessa seguinte forma você enquanto líder é o exemplo da sua equipe a frase faça o que eu digo não faça o que eu faço não tem validade para um líder faça o que eu faço na realidade então o primeiro exemplo de um líder é sempre ele próprio na realidade então você não precisa ter um discurso sobre isso para a sua equipe faça mostre execute aquilo que você espera que a equipe execute faça e mostre essa função é chave lembre que pode haver uma dissociação quando o seu discurso está muito fora da sua prática pensando em termos de liderança você vai ter um desafio básico que é um desafio não só para o líder mas para os seus liderados e para todo ser humano que busca se desenvolver o nosso desafio básico é bem simples temos um passarinho numa gaiola temos um passarinho fora da gaiola o fora da gaiola pergunta não é limitado o exemplo da gaiola diz é um pouco apertado mas é muito seguro essa perspectiva implica que você precisa sair da sua zona de segurança na realidade tem algumas pessoas que fazem gaiolas enormes viveiros mas ainda assim são protegidos o mundo o ambiente uma situação fora da sua zona de conforto ela traz riscos mas traz oportunidades da mesma dimensão esse é o desafio do líder sair da sua zona de conforto desafiar a forma como ele próprio tem exercido a sua liderança como ele próprio tem relacionado com seus liderados na busca na busca de uma perspectiva maior todo mundo teme a mudança é normal temer a mudança isso é da natureza humana porque a mudança aciona alguns medos na realidade as pessoas não tem medo da mudança elas tem medo do sentimento que surge com a mudança e uma perspectiva chave dentro do processo é que a gente possa ver a mudança como uma troca e não como uma perda estou trocando uma competência por outra mas não estou perdendo a anterior isso é chave dentro do processo certa vez eu fui convidado para assumir um projeto que o desafio era muito grande e eu estava muito anunciado para dizer sim e saí para passear de carro fui dar uma volta para ver se encontrava a resposta e acabei me confrontando que o meu medo de assumir um novo desafio é porque como eu vinha de um projeto que tinha muito sucesso e esse projeto eu dizia que eu desenvolvesse novas competências eu temia o fracasso que poderia ocorrer e queria me manter naquele sucesso a gente tem que cuidar porque o sucesso é uma gaiola que nos aprisiona em tempos de reiterado sucesso é o momento que você precisa se desafiar para novos limites nessa perspectiva é importante que a gente pense como Fernando Pessoa há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já tem a forma do nosso corpo e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares é o tempo da travestia e se não ousarmos fazê-la teremos ficado para sempre a margem de nós mesmos com esse pensamento do Fernando Pessoa eu gostaria que você refletisse nenhum momento talvez da nossa história empresarial da nossa história de sociedade foi necessário termos líderes tão preparados para um momento difícil pelos quais atravessamos essa é a função da liderança poder estar presente junto com seus liderados na busca de novos caminhos eu desafio que você possa deixar de lado algumas roupas que talvez já foram úteis e elas sempre são úteis mas elas vão perdendo a sincronicidade e que vocês possam encaminhar-se para um processo de mudança significativa para um novo patamar de liderança eu sou Douglas Burtê meus contatos estão à disposição de vocês espero ter contribuído para uma breve reflexão sobre a função de liderança desculpa de liderança 植物 já não é isso o pedido é Tchau, tchau.